comércio impostas a todo o Amazonas. Por meio de decreto, o governador Wilson Lima havia determinado o fechamento de todo o comércio do estado como alegada medida de combate à pandemia de covid-19. Os manifestantes ocuparam parte das avenidas 7 de setembro e Eduardo Ribeiro, as principais do centro comercial de Manaus, e gritavam palavras de ordem contra o governador e a frase queremos trabalhar. Criticavam também a falta de diálogo. Os lojistas fecharam o principal terminal de ônibus de Manaus, o terminal da Matriz. A manifestação prosseguiu até por volta de meio-dia quando parte das vias do terminal da Matriz foram liberadas de forma espontânea.